Será que é possível comprar um carro à vista, trampando em mercado e ganhando um salário mínimo, rapaziada? Hoje eu vou mostrar pra vocês que tudo é possível e vocês vão conseguir sim, com algumas estratégias que eu vou passar pra vocês aqui, rapaziada. Então bora pro carro vlog, vamos curtir, aquele vídeo é um pesado e pra vocês que tá sonhando em comprar seu carro, aí seu primeiro carro à vista, você que acabou de tirar a carta aí e não sabe algumas dicas que você pode comprar o seu carro à vista, não precisa ser um carrão, uma nave, mas você consegue, rapaziada, eu vou explicar pra vocês e vou mostrar que é possível. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área. E dessa vez, rapaziada, eu vou mostrar algumas estratégias, você que tá com aquela mente que não vai conseguir ter seu primeiro carro à vista, você que acabou de tirar a carta, você que completou 18 anos, ou você que tem uma idade entre 20, 30, 40 anos e acabou de tirar a habilitação e não sabe algumas maneiras pra você comprar o seu primeiro carro à vista, então hoje eu vou estar passando uma estratégia pra vocês. E você que trampa em mercado, a molecada aí que tá trampando em mercado, que tem carta, tirou o carro e não conseguiu comprar um carro ainda, rapaziada, essas dicas vão ser muito importantes pra vocês. E na entrada do vídeo, eu peço pra você deixar um like, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e pra dar aquela força pra gente, então compartilha pra 10 amigos seus, rapaziada. Compartilha pra aquele amigo seu que tá tirando a habilitação aí e não sabe uma maneira certa de comprar um carro à vista, rapaziada. Então bora logo falando, estamos dentro do meu polão aqui, como vocês sabem aqui, eu tô com esse carro aqui já vai fazer 2 anos, quase 3 anos, rapaziada. E é um excelente carro e eu sempre tive aquele sonho, né mano, aquele sonho de moleque falando, pô, será que um dia eu vou conseguir comprar um carro mais novo, será que um dia eu vou conseguir entrar num polo, porque esse carro aqui sempre foi meu sonho, rapaziada. Desde quando eu tinha lá o Voyageão Quadrado e ele parava na rua, não dava pra sair com o carro, porque ele tava passando por muita dificuldade e eu sonhava, eu falava, pô, eu quero comprar um polo, eu vou conseguir comprar um polo, é um carro dos meus sonhos e eu vou realizar. Hoje eu realizei, né, tô com meu polo, é um sedã, bravo, daquele jeito. E é um carro que eu sempre sonhei, rapaziada, eu sempre sonhei em comprar um carro, um polo sedã, né, preto, pretão, com esse interior do lado de dentro, eu sonhei muito isso aqui, busquei muito e consegui chegar. E tudo é possível se vocês querem, rapaziada, se vocês querem. Então hoje eu vou passar algumas estratégias pra vocês, pra vocês comprarem o seu primeiro carro. Rapaziada, não precisa ser aquela nave, não precisa ser aquele carrão do ano, mas você vai conseguir sim comprar o seu primeiro carro com algumas dicas que eu vou dar pra vocês, rapaziada. Então acompanha o vídeo. É, rapaziada, estamos no carro vlog, né, daquele jeito. E hoje a gente vai passar algumas dicas pra vocês, né, algumas maneiras. Você que trampa em mercado, mano, você que tá naquela correria de mercado aí, e fala assim, gá, será que é possível eu comprar um carro à vista trampando em mercado? Será que é possível, rapaziada? Hoje eu vou mostrar pra vocês que tudo é possível, se você tiver cabeça, usar a cabeça, e tiver consciência do seu dinheiro, você consegue sim comprar o seu primeiro carro à vista trampando em mercado. Falo pra vocês que eu trampa em mercado já faz 7 anos, 8 anos aí, que eu tô nessa vida aí de mercado, e eu falo pra vocês, cara, que você consegue sim. Uma parte que eu ganhei aí no mercado, eu consegui juntar pra comprar o meu bolo, né, deu pra inteirar, pra juntar, eu sempre fui aquele cara bastante seguro, que sempre gasta o dinheiro com responsabilidade, sabe, sempre analisa muito as coisas antes de comprar, eu sou esse tipo de pessoas, eu não gasto meu dinheiro à toa, então uma coisa que eu falo pra vocês, vocês que estão acostumados a gastar seu dinheiro à toa, em qualquer coisa aí, você é uma das pessoas que não vai conseguir comprar o seu primeiro carro à vista, eu falo pra vocês, porque pra você ter um carro à vista, cara, você tem que fazer muito sacrifício, porque hoje em dia vocês sabem que tabela FIP de carro subiu, tudo subiu, então acaba que os carros aumentou muito o preço, antes um carro de 10 mil, hoje tá valendo quase 20, tem carros que valorizou 10 a 11 mil reais, fácil, brincando, então hoje em dia, cara, complicou muito pra você ter um carro, mas tudo é possível se vocês correr atrás, se você tiver o objetivo, marque um objetivo na sua vida, fala, esse carro é meu sonho, e esse carro que eu vou trampar, eu vou ralar pra conseguir chegar, fazem metas, rapaziada, coloca objetivos, metas na sua vida, e corra atrás, corra atrás, corra atrás, com o salário mínimo, eu ganhando o salário mínimo lá, trabalhando no mercado, o salário mínimo tá quanto aí, uns 1.200, eu acho que deve estar uns 1.200, se eu não sei o que eu estiver errado, vocês me corrijam aí, vocês deixam quanto tá valendo o salário mínimo, eu não lembro, mas eu acho que é mil e pouco, e será que você consegue, comprar um carro à vista em um ano aí, ganhando o salário mínimo do mercado, rapaziada, eu falo pra vocês que consegue sim, não precisa vocês comprar uma nave, não precisa comprar aquela nave, de 40, 50 mil reais, pra que também, às vezes é ilusão pra uma pessoa, que tá ganhando o salário mínimo, você vai comprar seu carro, às vezes você até consegue pagar as parcelas, mas aí você não vai viver, você não vai colocar combustível no carro, você não vai sair pros lugares, porque você não tem dinheiro, o único dinheiro que você ganha, é pra pagar a parcela do carro, isso não é vida rapaziada, eu falo pra vocês, se vocês estão pensando assim, tirem isso da sua cabeça, porque é ilusão ter um carro de 50 mil aí, pra uma pessoa que ganha o salário mínimo, isso daí é ilusão rapaziada, é ilusão, conheço muitas pessoas que, compraram o carro assim, desse jeito, pensando, ah eu ganho 1.200, a parcela do carro é 900, eu consigo pagar, o cara pega o carro, no primeiro mês ele paga, porque ele tá feliz que ele comprou um carrão, mas, aí vai passando os meses, o cara vai desanimando, vê que a vida dele não tá boa, ele não tá conseguindo comprar as coisas que ele quer, então isso daí não é vida, agora eu não vou falar, não vou criticar as pessoas que compraram um carro, que tem um carro, que trabalham e pagam, eu não tô criticando rapaziada, eu tô apenas dando um caminho, pra vocês, que querem comprar o primeiro carro, e não querem, aí, ficar pagando um carro, pro resto da vida, mas, as pessoas que conquistam também, financiado, é uma conquista, querendo ou não, é uma conquista do cara, a pessoa sempre teve o sonho, tá trabalhando, tá ralando, pra conquistar aquilo, então é muito top, quando uma pessoa compra um carro, seja à vista, como parcelado, mas o intuito desse vídeo, é comprar seu carro à vista, rapaziada, como eu sou o primeiro carro, não precisa ser um carro dos seus sonhos, vamos primeiro, porque, o carro do meu sonho, não foi o Voyage, quadrado, mas, eu gostei, eu gostava muito de carro quadrado, eu tava naquela, naquela, naqueles meses, naquele ano, que tava em moda, Voyage quadrado, vouzinho quadrado, né, baixado, então eu comecei a gostar muito, cara, comecei a gostar muito do carro, e é um carro que, me trouxe muitas coisas boas, rapaziada, falo pra vocês, como o primeiro carro, cara, não fique escolhendo, não fique querendo pegar carro de 50 mil reais, cara, porque, é ilusão, eu falo pra vocês, é ilusão, porque, você vai gastar todo o seu dinheiro, cara, compra um carrinho quadrado, compra um carrinho antigo, um ninho antigo, um Voyage quadrado, um Golzinho, menos de 10 mil reais, você consegue comprar, esses modelos de carros, que eu disse pra vocês, e são carros excelentes, cara, que vai ajudar muito no seu dia a dia, vai ajudar muito na sua trajetória, no seu dia a dia, mano, pra você trampar, pra você fazer seus corres, e também, pra você que gosta de modificação, né mano, esses carros ficam muito modificados também, então vale muito a pena, rapaziada, vale muito a pena, de verdade, aí você está comprando um carrinho antigo, que é top, e existe algumas estratégias assim, cara, guarde seu dinheiro, valorize seu dinheiro, não fique gastando coisas, que não vai ser utilitário, pra sua vida, às vezes, vamos supor, por exemplo, você tem lá, um par de tênis, e o par de tênis está bom, pra quem você vai comprar outro, tem gente que eu já vi, mano, comprando, tendo um par de tênis novo, top, e o cara, sai um lançamento, o cara já vai lá, e já pega outro lançamento, sai outro lançamento, o cara vai, pega outro lançamento, então, esses tipos de pessoas, são pessoas que não vai conseguir realizar, os seus objetivos à vista, ele não vai conseguir comprar um carro à vista, porque ele gasta dinheiro muito com coisas, com coisas que não tem utilidade, rapaziada, coisas que não vai aí, fazer diferença na vida do cara, e é um negócio que não vai dar retorno, porque ali ele vai usar, usar, até o negócio gastar, depois ele vai jogar fora, então, se você for ver, é um dinheiro jogado fora, com todo lançamento, você já adquire, coisas que não são putas, coisas que você não vai poder, tipo, sei lá, rapaziada, isso aí atrasa a sua vida, vocês que estão acostumados, a comprar lançamento das coisas, e seguir moda, rapaziada, eu falo para vocês que, são as pessoas, que não vai conseguir aí, comprar um carro à vista, porque ela gasta muito dinheiro com roupa, muito dinheiro com tênis, e muito dinheiro com outras coisas, então, se você tem o objetivo de comprar seu carro à vista, cara, guarde seu dinheiro, estipule uma meta, a meta que eu falo para vocês, vocês anotarem no papel, durante um ano ali, e falar assim, todo mês, você vai guardar, 500 reais, como se fosse uma parcela de um carro, uma parcela de um carro, deve estar mais, mas alguns carros aí, você paga uma parcela de 500 reais, todo mês, você guarda, os 500 reais, rapaziada, guarda os 500 reais, estipule uma meta, finge que você está pagando alguma coisa, e guarda esse dinheiro no banco, durante um ano, e você vai ver o retorno que você vai ter, então, as pessoas hoje em dia, não andam de carro, não andam de moto, porque elas não querem, porque elas não têm objetivos na vida, porque se ela tiver, ela consegue andar mesmo com um carrinho velho, que esteja com um carrinho velho, rapaziada, pelo menos você não está a pé, você está começando, e você dali vai começar a caminhar, então, cara, não se preocupe com as pessoas, porque elas falam de carro velho, essas coisas, porque às vezes, as pessoas que falam de carro velho, são as pessoas que não têm nada, então, elas falam para te desanimar, então, eu falo para vocês, cara, marque objetivos na sua vida, e segue eles, isso daí vai ajudar muito na sua trajetória, vai fazer com que você suba, não desça, e rapaziada, eu falo para vocês, cara, estipule método, mano, hoje em dia, qualquer um consegue comprar um carrinho antigo aí, mano, por quê? você não consegue, mano, isso daí é coisa de, é coisa que você tem que estipular metas, cara, estipule metas na sua vida, que você vai conseguir conquistar muitas coisas na sua vida, rapaziada, então, sim, existe possibilidade, sim, de você comprar um carro à vista, trabalhando em mercado, e ganhando um salário mínimo, basta você ter consciência do que você compra, do que você gasta, e valorizar cada centavo do seu dinheiro, cara, isso daí hoje em dia o brasileiro não valoriza, cara, para ganhar é muito difícil, você já se percebeu que para ganhar 50 reais por dia ali é muito difícil, agora para você gastar 100 é muito fácil, você gasta em um segundo, então, pensem, rapaziada, pense, leve isso para a sua vida, que você vai, mano, você vai estourar, você vai conseguir comprar o seu primeiro golzinho, seu primeiro Voyage, seu primeiro Celtinha, seu primeiro Uno, à vista, trampando aí em algum lugar, e ganhando um salário mínimo, tudo é possível, basta vocês querem, rapaziada, então, eu falo para vocês que dá sim, basta vocês aí, correr atrás, mano, é isso que eu deixo para vocês, então, seguem essas dicas que vocês vão brilhar, rapaziada, de verdade, estou aqui para, para ver o progresso de vocês, e vai dar tudo certo, mano, então é isso aí, rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, é nóis, compartilha para os seus amigos, ajude o canal a bater 19 mil inscritos, estamos quase, estamos a caminho, e vamos bater logo, logo, se Deus quiser, mano, estamos juntos, é nóis, e fui rapaziada, E aí